Você lembra da pandemia? Já parece que faz tanto tempo isso, não é mesmo? Mas não foi tanto tempo assim. Quando a pandemia começou, os governos decretaram quarentenas, as pessoas ficaram isoladas. Quem pôde, trabalhou em home office, dentro de casa, junto com as crianças, junto com os filhos. As crianças não poderiam ir para a escola. Como entreter as crianças e muitas pessoas recorreram ao celular e deram esse equipamento na mão delas e a pandemia passou e agora como a gente faz para tirar o celular da mão das crianças? Porque parece que o celular sequestrou a atenção delas, em definitivo. Então, os pais têm que recorrer muitas vezes a brincadeiras tradicionais para trazer as crianças de volta para a realidade. E uma das brincadeiras mais fáceis de fazer com as crianças é pedra, papel e tesoura. Você já brincou com isso com seu filho? Você já brincou disso na sua infância? Se tiver três crianças brincando com isso e cada um fizer uma escolha, não tem vencedor nessa brincadeira. Por quê? Se você escolher a pedra e a outra criança escolher o papel, o papel embrulha a pedra. Mas quem escolhe a tesoura, a tesoura recorta o papel e a pedra, ela amassa a tesoura. Então, não existe uma escolha perfeita que vai garantir vitória nessa brincadeira. Vai depender se você brincar com apenas mais uma pessoa, aí sim você pode vencer. Mas em condições iguais, se cada um fizer uma escolha, não existe a escolha vencedora. E essa brincadeira de pedra, papel e tesoura, ela é uma metáfora para os investimentos e para a vida. Nos investimentos, ao invés de falar em pedra, papel e tesoura, você pode falar em rentabilidade, em risco e em liquidez. São os três grandes aspectos que as pessoas precisam prestar atenção na hora de fazer qualquer investimento. E não existe o investimento campeão, que é o campeão de rentabilidade com baixo risco e alta liquidez. Não existe essa escolha, porque senão todo mundo ia investir nela. Por exemplo, a caderneta de poupança, ela tem um risco muito baixo. É considerada a aplicação mais segura do mercado financeiro. Porém, a rentabilidade é muito baixa também. Embora a liquidez seja excepcional, na caderneta de poupança, num sábado à noite, se você precisar sacar um dinheiro para pagar uma emergência, você consegue, de repente, num caixa 24 horas, sacar o dinheiro da poupança. O Tesouro Selic, ele tem uma rentabilidade maior que a caderneta de poupança. Ele também tem um risco muito baixo. Ele é garantido pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional. E a liquidez não é tão boa como na caderneta de poupança, porque o Tesouro Direto só funciona em dias úteis e em horário comercial. Existem algumas aplicações de renda fixa que são protegidas pelo fundo garantidor de crédito, até 250 mil reais por CPF e por instituição, que dão uma rentabilidade acima da média, 15% acima do CDI, 20% acima do CDI. Porém, a liquidez é muito prejudicada. Você precisa deixar esse dinheiro trancado por dois anos, de repente. Então, não existe a aplicação perfeita. Quando a rentabilidade é maior, o risco acompanha e, de repente, não há liquidez em todos os casos. Quando você considera os fundos imobiliários, o potencial da rentabilidade é maior em relação à renda fixa, porém, os riscos acompanham esse potencial maior e a liquidez é variável, vai depender de fundo para fundo. Existem fundos com uma liquidez milionária durante o dia e ao passo que existem fundos com baixa liquidez. Se você está habituado com investimento em renda fixa e quer começar a investir também em fundos imobiliários, você precisa aumentar a sua tolerância aos riscos, porque os riscos nos fundos imobiliários são maiores do que na renda fixa. Por exemplo, existe o risco de vacância no empreendimento. E como você aumenta a tolerância ao risco no investimento? Através de conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, maior a sua tolerância ao risco, maior a sua capacidade de mitigar as situações de risco. Você faz isso, inclusive, com diversificação. E a diversificação você não faz apenas entre fundos imobiliários, mas entre classes de investimentos. Você vai ter uma porcentagem da sua carteira em renda fixa e uma porcentagem em renda variável, porque eu ainda não falei das ações das empresas de capital aberto. O potencial de rendimento, de rentabilidade delas é ainda maior em relação aos fundos imobiliários, mas os riscos também são potencialmente maiores. Existe uma variedade de liquidez entre as empresas com capital aberto em bolsa de valores. Você precisa aumentar a sua classe de conhecimento também para você poder acompanhar o sobe ou desce do mercado acionário, porque isso aumenta a sensação de risco, embora não necessariamente isso represente o risco real das companhias. Você precisa estudar o negócio em cada caso. Dessa forma, não existe uma escolha fácil, não existe a escolha perfeita para os investimentos. Quando você prioriza a rentabilidade, você está assumindo maiores riscos. E se você não lembrar da liquidez, no começo da sua jornada você pode estar numa situação de precisar do dinheiro e perder dinheiro para sanar uma conta emergencial, por exemplo. Como não existe escolha fácil nos investimentos, a diversificação é um bom caminho. Você vai ter produtos de renda fixa na sua carteira, produtos de renda variável. Então você vai combinar potencial de rentabilidade com riscos controlados e controle também de liquidez. Esse é o caminho. E na nossa vida, o que seria a pedra, o papel e a tesoura na nossa vida? Nós poderíamos pensar em carreira, na família e na saúde. Quem prioriza a carreira pensando em ter uma alta rentabilidade, de repente não consegue passar tanto tempo com a sua família e de repente não consegue também cuidar da própria saúde. Ao passo que quem prioriza o convívio familiar, de repente não vai conseguir dar prioridade para os assuntos profissionais, não vai conseguir um desempenho acima da média, como algumas pessoas conseguem. E de repente, quem prioriza a própria saúde e esquece da família, esquece da carreira, pode se ver numa situação difícil se não houver uma retaguarda patrimonial para garantir esse padrão de vida. vida. Por exemplo, se você quer seguir carreira como um auto-executivo, numa grande empresa ou como um atleta de alto desempenho, dificilmente você vai conseguir dar atenção para sua família. Existem muitos executivos que simplesmente não conseguem ver o próprio filho crescer. Existem atletas de altíssimo desempenho, de alto rendimento, que simplesmente não conseguem passar Natal ou Ano Novo com a própria família, porque as atividades esportivas levam essas pessoas para fazer excursões em várias partes do mundo, então de repente um atleta perde a formatura do próprio filho. E às vezes um atleta de alto rendimento não significa que ele tem uma ótima saúde, porque o corpo dele é tão solicitado que isso passa a ser uma coisa fora de equilíbrio para o bom desempenho das funções básicas do corpo. Então quem pratica muito esporte tem uma tendência a ter problemas nas articulações no médio e longo prazo. Por vezes você sabe que você tem um potencial para ser um ótimo profissional, para fazer carreira numa empresa ou para montar o próprio negócio, mas você dá valor para sua família, então você aceita uma condição de ser empregado de alguém, de ter um salário comedido, isso vai te impedir, por exemplo, de viajar duas vezes por ano para a Europa, mas quem sabe você vai conseguir visitar seus parentes no sul de Minas Gerais e você fez uma escolha consciente e está tudo bem, porque não existe o certo e o errado nesse tipo de escolha. E por vezes você vai ser um profissional super dedicado, você vai trabalhar 14 horas por dia para você poder ganhar bastante dinheiro, para poder dar o melhor para a sua família e vai chegar um dia, você vai ter um peripaque, uma crise de ansiedade ou quem sabe uma crise de pressão alta e o seu médico vai dar um alerta para você, se você quiser passar mais tempo com a sua família, você vai ter que abrir mão daquilo que você está fazendo atualmente, que é uma coisa muito estressante. Então, certas pessoas que acabam no hospital em função da sua dedicação acima da média para o trabalho, elas reconhecem que elas precisam cuidar da saúde, recuperar o tempo perdido e elas passam a dar mais valor para a família. E quando eu falo em saúde, é a saúde do corpo, saúde da mente e a saúde espiritual também, porque conciliar tudo isso ao mesmo tempo é difícil. No caso dos investimentos, você pode recorrer à diversificação, mas no caso da sua vida pessoal, é difícil você levar os três aspectos ao mesmo tempo. Você conhece alguém que tem um ótimo desempenho profissional e passa um bom tempo com a família e cuida da sua própria saúde de maneira equitativa? São raras as pessoas que conhecem isso. Na maioria das vezes, 99% dos casos, as pessoas estão priorizando um ou dois aspectos. Por exemplo, você pode priorizar convívio familiar e saúde, isso tem um casamento bom, mas é difícil compartilhar isso com uma carreira profissional. Então, no caso da vida pessoal, você vai ter época da sua vida que você vai priorizar a sua carreira, vai ter uma época da sua vida que você vai priorizar a sua família e vai ter uma época que o corpo vai pedir para você prestar atenção nele, então você vai levando com atenções diferentes em tempos diferentes. Você começa a dar mais atenção para a família, depois você se volta para o trabalho e são ciclos da vida. Enquanto esses ciclos se alternam, eu recomendo que você invista com regularidade, porque o investimento em ativos geradores de renda passiva vai permitir que você, no futuro, tenha uma capacidade de equilibrar as coisas, de poder trabalhar por prazer, de poder passar mais tempo com a família e de poder cuidar da própria saúde. Não existe escolha fácil, toda escolha implica numa renúncia, mas nós temos que levar isso em conta para poder ambicionar ter uma vida melhor, porque isso sim é possível. No mais, um grande abraço e até a próxima!